Aí o Léo. Olha o Ganso. Allan Kardec rolou pra trás! Gol! Que golaço! O Santos empata a partida na Vila Belmiro. Que golaço do Ganso! Allan Kardec ajeitou, ele chegou, encheu o pé! O Rogério Senni ficou como uma estátua ali, né? Fazer o quê? O jogo tá empatado na Vila Belmiro. Super gol do Ganso. 1x1, mira! Uma bonita jogada do Ganso. E o Allan Kardec foi muito decisivo, foi muito importante na jogada, porque ele ajeita, faz a parede. A Universidade Católica faz 2x0. E o Santos vem. Por cobertura! Tem um tapio, o trocação, o gol de gol! No travessão, a cabeçada do André. O Paulo Henrique não acredita, né? Ele topou de forma espetacular, ó, por cobertura. O Juliano ainda deu um tapinha na bola com a ponta dos dedos no travessão, voltou no André. E o André acertou o travessão de novo. Que lance incrível, né? Pará. Tentou o passe, linda a bola. Para a chegada do Zé Eduardo, a batida cruzada, o desvio! Gol! Do Santos! Gol dele! Paulo Henrique Ganso! Na marca dos 10 minutos! Uma arrancada fulminante do Santos! Troca de passes rápidos! O cruzamento veio da direita! E o Ganso chegou ali na entrada da Pequenar para desviar! Você está revendo o tiro do Zé Eduardo! E Paulo Henrique só encostou a bola para dentro do gol em 10 minutos! Ele vai mostrando que faz uma diferença monstruosa!